Oi, 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 minha gente! Hoje é domingo, dia de Kátia Responde, o quadro que eu vou confessar, vou confessar, é o quadro que eu mais amo fazer nesse canal, gente, porque vocês não cansam de me surpreender. Ai, deixa eu fazer um adendo sobre o Kátia Responde da semana passada, da pergunta lá do... Na hora que fazia o sexo oral que o pé ficava quente, que eu nunca tinha ouvido falar. Minha gente, o que eu recebi depois de depoimento no Instagram de gente dizendo que quando se masturba o pé esquenta, que tem que parar de se masturbar do tanto que o pé fica quente. Falei, gente, eu ainda tenho muito o que aprender nessa vida mesmo. Então, por favor, continue contribuindo com o meu conhecimento, porque toda vez que você pergunta alguma coisa, que eu não sei, eu tenho que ir atrás. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo aprende, todo mundo cresce. Então, vai mandando a sua perguntinha aí, tanto por aqui no YouTube mesmo, com a hashtag Kátia Responde, quanto pelo inbox lá do Instagram, também com a hashtag Kátia Responde, tá certo? Já vai se inscrevendo aqui nesse canal. Lembra que a meta desse ano são 10 milhões, 10 milhões. Vambora, que eu ainda tenho 4 milhões e uns 300 mil aí de inscritos pra conquistar esse ano, hein? Me ajuda aí. Vamos lá. O que é barra para que serve uma rugosidade que existe no começo da vagina, bem na entrada, na parede mais próxima à uretra? Nossa. Quando coloca o dedo fazendo o movimento de vem cá, é possível sentir uma parte lisa e mole e outra dura e rugosa. Meu Deus, gente. Isso é uma aula de anatomia, gente. Nem na fisioterapia, quando eu tava na faculdade em aula de anatomia, eu acho que eu não tive uma descrição tão perfeita assim como essa daqui. Vamos lá. Trouxe uma amiga aqui pra ajudar a gente. Olha só. Aqui está a nossa pepeca, nossa vulva. Vulva é a parte de fora. Tudo que a gente enxerga se chama vulva. Este buraquinho aqui é que se chama vagina. Então vamos lá. Aqui a gente tem o ânus, tá? Aqui a gente vai ter os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, a uretra e o canal vaginal. Aqui, gente, é só ilustrativo. A uretra geralmente está dentro do canalzinho vaginal aqui. Quando coloca o dedo fazendo o movimento de vem cá, fazendo jugu-jugu-jugu-jugu, é possível sentir uma parte lisa e mole e outra dura e rugosa. Meu amor, você acabou de descobrir o que a gente chama de ponto G. Ah, maravilhosa! Então olha só, tá aí a dica. Como descobrir o ponto G, não tem aula mais anatômica do que essa aqui agora. A gente vai introduzir o dedo no canal vaginal, né? Introduz de ladinho que fica mais fácil. Faz o movimento de vem cá, meu bem. E aí, aqui dentro, virado assim pra cima mesmo, a gente vai sentir uma região. Como ela falou, uma um pouco mais macia e uma um pouco mais rugosa. O que que é? Nessa região aqui tem várias terminações nervosas, tá? Ao redor da uretra. Então essa parte macia que você sente é toda a parede do canal vaginal. Se você fizer o movimento pra baixo, na lateral, vai ser esse tecido bem macio. Essa parte mais rugosinha é ali pertinho da uretra. E quando a gente tá bem excitada, essa região, ela fica um pouco mais entumecida. Que é o que a gente chama de ponto G. E esse ponto G vem de G do nome do médico. Tudo no nosso corpo que tem nomes, assim, letras, né? Vem do nome do médico que descobriu. Que foi o doutor Grafenberg. Então, uma anatômica. Então tá aí, ó. Então vocês quiserem brincar de descobrir o ponto G, meninos? Introduziu o dedinho, o dedinho lubrificado, por favor. Meninas que forem tocar em meninas. Muito cuidado com o tamanho da unha pra não machucar tua parceira. Ei, meninas! Introduzi o ladinho que fica mais fácil. Depois, quando a gente já tá mais excitada, vira o dedinho. E aí vai fazer esse movimento aqui. Que é o movimento de vem cá, meu bem. E algumas mulheres vai ser bem aqui em cima. Outras vai ser um pouquinho pra cá e outras pra cá. É o que a gente fala assim. É como se fosse, assim, o botão do meio-dia. O ponteiro do meio-dia. O ponteiro das 11 da manhã e de uma. Então você brinca ali, ó. Entre 11 e uma da manhã vai tá por aí. Vai, meu amor. Póstima. Eu precisava muito de uma ajuda. Um conselho. É ajuda ou é conselho? Bom, vamos lá. Estou em um relacionamento no qual o meu namorado sempre me cobra oral. Já que ele faz em mim. Justo. Justo. Reciprocidade. Eu já cansei de falar. Via de mão dupla. Quem quer receber, tem que fazer. E eu confesso que gostaria muito de fazer. Não só pra agradá-lo. Mas também por sentir vontade. Ok. Beleza. Você tá com vontade. Beleza. E vai agradar ele. Beleza. Tá tudo certo até aí. Mas eu não consigo. Eu me travo. Eu sou muito insegura. Principalmente tratando-se de sexo. E tenho medo de fazer errado. Fazer mal. Enfim. Milhões de coisas passam pela minha cabeça. E na nossa última relação, eu tive uma crise de choro horrível. Você acha que eu deveria me abrir com ele e talvez pedir que me ensine? Ou seria o fim? Queria muito sua opinião. Ai, minha filha. Fofa. Tadinha fofa, né? Amor, deixa eu te falar. Vou botar no colo aqui, ó. Vem aqui no colo da tia Kátia. Vem cá, tia Kátia vai fazer um carinho agora. Agora, meu amor, só tem um jeito da gente aprender as coisas na vida. E serve pra sexo. E serve pra tudo que a gente vai fazer. Serve pra andar pra frente. Serve pra andar de bicicleta. Serve na profissão. Serve na carreira. Serve no relacionamento. A gente tem que tentar. Entendeu? Porque se você não tentar, como é que você vai saber se você sabe ou você não sabe? E outra, ninguém nunca nasceu sabendo. Você acha que todo mundo nasceu sabendo chupa rula? Não, minha filha. Isso é uma coisa que a gente treina. Entendeu? Você acha que os meninos tudo sabem chupar pepeca? Não! Não! Não mesmo! É que nem que a carteira de motorista. 21 aulas práticas. Isso! Nossa, hoje em dia são 21. Na minha época era só 10. Tem que tentar. E aí a sua pergunta é... Será que eu pergunto pra ele... Deixa eu te falar. Se esse cara for um cara bacana, ele vai simplesmente amar te ensinar. Porque tem duas coisas envolvidas aí. Primeiro que esse homem vai poder ter na memória dele, no currículo dele, da vida dele. Todo dia que foi tipo assim. Eu que ensinei. Pode estar chupando outra roupa. Mas fui eu que ensinei. Dá uma impactada no currículo masculino. E segundo, ele vai fazer... Ele vai te ensinar do jeito que ele gosta. E aí a gente também tem que entender o seguinte. Você aprendeu com um parceiro, né? Porque você faz com A, que B vai gostar igual, que C vai gostar igual. Tá certo? Ao longo da sua vida, você pode vir a ter outros relacionamentos. Então o basicão do sexo oral... E aqui nesse canal tem vídeo. Vou deixar o link aqui pra você, tá certo? Pra te ajudar, minha linda, minha fofa, minha querida. Com algumas dicas básicas, ok? Mas é isso aí, meu amor. Não tenha medo não. Não tenha vergonha não, sabe? Fala pro cara, meu, esse homem, eu te garanto, ele vai amar. Amar. Você sabe o que que é amar? A gente sabe. Amar, você fala assim, amor, eu não sei fazer. Eu não... Não é que eu não gosto. Eu tenho vontade, mas eu tenho medo de te machucar. Então me ensina. Ele já vai falar, claro, querida, venha cá, pai. Isso serve pra tudo dentro do relacionamento. Se você não sabe, aqui no canal tá cheio de dicas. Mas a melhor pessoa pra te dizer o que que gosta e o que que não gosta é o seu parceiro, é a sua parceira. É o que eu digo sempre. Fazer sexo é fácil. Conversar sobre sexo é que são elas. Então conversem dentro do relacionamento de vocês, porque é a melhor coisa que você pode fazer pelo teu relacionamento. Tá bom? Botei no colo, hein? Bóxima. Sami. Oi, Kátia. Eu tenho uma dúvida pro Kátia Responde. Vamos lá. A vagina tem como característica a elasticidade. Sendo assim, ela não relaxa. Sendo assim, o seu conceito tá errado. Por quê? Porque se tem elasticidade, tem tanta capacidade de contrair quanto de relaxar. Porque se ela não relaxar, como é que contrai? Temos que aprender a fazer as duas coisas. Ok. Mas e o ânus? Ele pode ficar mais folgado? Do lado. Mas mudando de vagina pra cu? Ele pode ficar mais folgado com relação ao sexo anal? Vamos lá, minha amiga. O negócio é o seguinte. Estudo, tá? Existem estudos que dizem aí que pra uma pessoa começar a ter uma incontinência fecal, e aí pode ser tanto de flatos, perda o dia inteiro mesmo aí, né? No dia popular e sem controlar, ou ter perda de fezes, é necessário que ela tenha, no mínimo, três relações sexuais anais por semana, ok? Eu acho que não tá na média. A galera não tá transando três vezes na semana, um orifício mais fácil, porque avalia o cu, né? É verdade? Tem gente que nem caga tudo isso na semana. É verdade. É verdade. Tem umas mulheres que eu juro que não tem, porque mulher geralmente tem prisão de ventre. Aí na hora que vai cagar, sai um negócio o quê? Do tamanho da minha garrafa aqui, ó. Aí não dá o cu porque diz que dói. Ah, minha filha, incompatibilidade. Eu tô mandando isso daqui, pelo amor de Deus. Quem caga um negócio desse aqui, dá o cu tranquilo. Tranquilo. Voltando aqui no assunto sério da pergunta. Então é necessário uma frequência? Isso é de alguém que não pratica nenhum tipo de exercício pra essa musculatura. E que exercício é esse? É esse mesmo que vocês tão pensando aí, que vocês já sabem a resposta. Exercício de pomparismo. Quem faz os exercícios de pomparismo tem toda a musculatura do assoalho pélvico, ok? Aqui, ó. Até nesse moldezinho aqui, ó. Essa partezinha vermelha é a nossa musculatura. Onde tá o cuzinho? O cuzinho tá aqui, na musculatura. Então não tem como a gente trabalhar a musculatura sem trabalhar a região anal. Então o fiofó também vai tá trabalhadinho? Também vai tá trabalhadinho. Também vai tá com a musculatura e com as suas fibras lá todas no lugar. Vai tá, gente. Fazendo os exercícios, você pode dar o orifício que você quiser que vai tá tudo sob controle. Então, minha gente. Gente, adorei. Foi top. Foi top. Esse Kátia Responde. Merecemos o seu like, amigo. Merecemos ser viralizadas e compartilhadas aí no seu WhatsApp, no grupo da família. Meta dos milhões. Ajuda a gente com a meta dos 10 milhões. Convida todo mundo aí pra se inscrever no canal mais sexe e mais falante, mais transante. Dizem as estatísticas que quem é inscrito nesse canal transa mais, hein? Tu não vai querer ficar de fora, né? Então deixa aquele joinha, amigo. E já sabe, um beijo na bunda e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.